Oi meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo de provador aqui do canal e o provador de hoje tá diferente. Eu trouxe um provador lindo, gente, só de casacos, com muitas opções aí pro nosso outono e inverno, pra dias mais frios, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Esse tipo de vídeo faz muito sucesso no meu canal, o ano passado eu fiz acho que 3 ou 4 vídeos e vocês amaram e eu pretendo trazer muito mais pra vocês agora no outono e no inverno também. Espero muito que vocês gostem da seleção de casacos que eu trouxe hoje pra vocês. Lembrando que o link de todas as peças estarão aqui no box de descrição, assim como o cupom de desconto, gente. A gente tem desconto de 12% na Renner, em compras acima de R$ 1,99, válido somente através dos links que eu deixo aqui no box de descrição, combinado? E é isso aí, meninas, espero muito que vocês gostem do provador que eu trouxe hoje pra vocês e vamos lá! E bora, gente, de mais provador, um provador super especial que eu estava super ansiosa pra trazer pra vocês, gente. Vou começar, gente, com esse primeiro casaco, que ele é maravilhoso. Esse take, o próximo, gente, é de um vídeo do ano passado, tá? Mas eu entrei no site da Renner e vi que esse casaco já está disponível no site. Eu ainda não vi em loja física, mas no site já está. E eu vou dar uma sugestão pra vocês. Se vocês gostaram, compra. Porque ele vive esgotado, porque ele é maravilhoso, ele veste super bem. No vídeo, nesse casaco aí, eu estou usando o P, porque não tinha o M no dia que eu fui provar. E tem que ser o M, tá? Pra mim. Mas assim, é um casaco maravilhoso, em Pia Depô, super quentinho. Ele é... ele tem na composição poliéster, tá, gente? Então ele esquenta bem, o toque dele é super gostoso, é macio. O que eu mais gosto desse casaco é que ele é super acinturado. Ele é super feminino também. Eu gosto também desse gorro que tem no casaco, porque ele deixa o casaco um pouco mais estiloso. Gente, sério, é um excelente investimento. Eu sei que o preço é um pouquinho salgado, mas é um casaco que você vai ter por muitos e muitos anos. Trouxe agora a mesma versão do casaco, porém na cor preta. Ó, agora eu já estou vestindo a minha numeração, que é o M. E ficou assim, perfeito, super confortável, não ficou pegando. E é exatamente o mesmo modelo, gente. Só que na cor preta. Minha sugestão, eu compraria o preto ou esse de Pia Depô, que são os meus favoritos, que são os mais bonitos, que são os mais estilosos. Caso você não tenha ainda um casaco preto, investe primeiro no preto e quando puder, compra o estampado. Estampado, mas é uma peça muito bonita. Eu gosto muito justamente por ele ser mais feminino, por ele ser acenturado, por ele ser super bonito. Eu amo esse modelo, gente. E pra quem vai, por exemplo, pra um lugar muito frio, eu pegaria até o G, viu, gente? Pra você conseguir colocar mais camadas na parte de baixo. Mas é um casaco super quentinho, com um toque super gostoso, ó. Tô mostrando pra vocês que é porradinho. Ele é maravilhoso. E é da coleção da Blue Steel, tá? Tanto esse quanto o anterior. Obviamente, né? O mesmo modelo. Trouxe agora uma outra versão de casaco, gente. Nossa, eu fiquei apaixonada. É mais daquele estilo TED. Quando eu falo estilo TED, gente, é aquele estilo fofinho, que lembra um ursinho de pelúcia. Ele também é xadrez. Ele veio aí nessas tonalidades de laranja, com marrom, camelo, off-white. E eu achei a combinação perfeita. Os botões também, eu achei eles super bonitos. Eles são meios marmorizados. Gostei também que é o casaco bem grosso, bem quentinho. Tem bolsos funcionais na frente, o que eu adoro. Principalmente naqueles dias super frios, os bolsos quebram super um galho pra poder esquentar a mão. E eu achei esse casaco muito bonito, gente. Você jogar uma pantalona off-white, uma pantalona marrom, ou até mesmo preta, gente. É um casaco muito versátil. Apesar das cores, são cores neutras, que você consegue combinar com basicamente todas as outras cores. Já mostrei vídeo de looks reais aqui com laranja. E laranja combina com muitas outras cores. Próximo casaco. Esse também é um casaco clássico da Renner. É um casaco que quando eles trazem, eles trazem de várias cores. No dia que eu fui fazer o provador, só tinha essa. Mas ele tem no off-white, no preto, já viu no azul marinho, no vermelho. E eu vou trazendo aos poucos pra vocês, tá? Dessa vez, eu trouxe nesse tom de marrom mais claro, né? Que é um cameu super lindo. Ele tem esse fechamento de botões. Então, ele é super quentinho. Protege bem do frio. Tem esse cinto faixa de amarração. Tem bolso. O bolso é costurado, tá? Mas eu coloquei ali o dedo. Dá pra descosturar o bolso. Abri agora o casaco. Ele é super forradinho. Bem quentinho também. Eu peguei no tamanho M. O M ficou perfeito, tá? Mesmo que eu tivesse que usar mais camadas por baixo, o M daria. Porque a modelagem dele é um pouquinho maior. Eu amo casaco aberto. Então, é um casaco que, apesar dele ter a sobreposição, você consegue usar ele aberto. E eu gosto bastante desse modelo. Principalmente por conta do cinto faixa. Trouxe agora uma opção em couro, gente. Eu tenho uma check-it da Zara em algodão batido, né? Em lã batida. E eu uso bastante, gente. E essa check-it aí em couro fake, essa jaqueta em couro fake, ela faz muito o mesmo estilo daquela minha check-it. É linda, gente. Super estilosa também. Pra quem gosta do mood mais soltinho. Ó, eu coloquei com uma calça jeans, uma camisetinha preta. Vocês podem observar como fez diferença. A composição desse casaco é 100% poliéster, tá? É um couro de PU, de poliuretano. Mas é um couro de excelentíssima qualidade. Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a cuidar desse tipo de material, tá, gente? É um vídeo muito legal, que fez muito sucesso. Vocês gostaram bastante. Casaco, eu peguei ele no tamanho M e ficou perfeito. Próximo casaco, gente. Trouxe esse xadrez, gente. Nesse tom de verde. Que casaco lindo. Achei ele também super estiloso. Nesse tom de casaco de Londres, né? Que é o modelo mais alongado. Esse ano, dizem, né? Que o frio vem com tudo. E eu acredito, gente. Porque o ano passado, o inverno fez muito frio todos os dias. Na primavera também. Até mesmo quando começou o verão, tava fazendo dias muito gelados. Então, agora é a hora de investir nessas peças, tá, gente? E esses tipos de casaco na Renner esgotam muito rápido. Muito rápido mesmo. Esse casaco, ele é da coleção também da Blue Steel. Tamanho M, eu peguei e ficou perfeito. Não pegaria o G, porque ele tem uma modelagem um pouquinho mais ampla também. Ele é forrado, muito estiloso. A cor dele também super neutra. E combina, assim, com outras milhares de cores. É muito lindo, muito estiloso também. Amei. Para o nosso próximo casaco, gente, trouxe uma jaquetinha puffer. Jaquetinha puffer tem o meu coração. Eu tenho duas aqui em casa e eu uso demais, gente. Esse tipo de jaqueta, ele esquenta muito. Ele é 100% poliéster também. É super levinho, super fininho. Eu tô mostrando aí que tem um saquinho, gente. Porque você consegue enrolar ela e guardar ela dentro do saquinho tranquilamente. Ela fica bem compactazinha. Dá para colocar até dentro da bolsa. E é uma peça muito linda. Tem outras cores dela. Tem ela no preto. Tem no off-white. Eu tô doida pela off-white. E apesar dela não ser forrada, eu garanto para vocês, gente. Ela esquenta muito. Ela é muito gostosa. O toque dela também é muito macio. E essa cor, esse tom de verde também, tá muito lindo. Eu gostei bastante. E é uma excelente opção, gente, para usar por baixo de casacos. Porque ela, como ela é mais compacta e esquenta, ela fica super confortável. Amo. Para quem gosta de ousar nas cores, gente, trouxe esse casaco vermelho também. Maravilhoso. 100% poliéster também. Gostei da modelagem dele. Ele é um pouquinho mais curtinho, tá? Mas ele esquenta super bem. Tem esses botões dourados que eu acho super elegante. Ele tem aí uma pegada baumã por conta dos botões. Tem bolso ali super funcionais. E é um casaco super confortável também. Que apesar de ser poliéster, ele é super confortável. O toque gostoso. E, gente, não se apeguem muito a casaco ser poliéster ou viscose ou algodão. Em casaco, é bom ter poliéster. Porque significa que vai esquentar mais a peça. E a qualidade desses casacos da Renner é indiscutível. Os preços estão elevados, sim. Mas, como eu sempre comento com vocês, esse tipo de casaco, esse tipo de peça, são peças que você vai usar por muitos e muitos anos. Eu tenho um casaco meu aqui que eu tenho há mais de 10 anos. E sigo usando porque tá novinho. Amo. E pra finalizar, gente, trouxe um casaco que essa cor é uma cor também super coringa. Pra quem já tem um casaco preto e quer investir no marrom, num tom de camelo, esse modelo aí é perfeito. Eu peguei ele, gente, no tamanho G. Eu coloquei aí na tela tamanho M, mas é tamanho G porque não tinha o M, tá? O M ficaria perfeito. O G eu achei que ficou sobrando ali um pouco de tecido no ombro. Não gostei. Eu gosto dele mais ajustado, tá? E esse modelo também é maravilhoso. Achei ele super feminino também, confortável, super grosso também. Ele super dá conta do inverno, por exemplo, de gramado, campos do Jordão, temperaturas super frias. É um casaco forrado. Jogar uma cacharréu bem pesada por baixo, você consegue ficar super confortável. E é isso, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado de mais esse provador. Fiz com muito amor e carinho. E fiquem ligadinhas que eu vou trazer mais provadores de casaco pra vocês nas próximas semanas. Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima. Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima.